Não sei de onde vim, não sei pra onde vou Perdi a memória, não sei quem eu sou Tô preso no quarto, com grandes de aço Estão dizendo que matei por amor Não lembro o que eu fiz, ninguém eu matei Meu nome não sei, assino com X Meu Deus, não fiz nada Não sou culpado, me tirei daqui